Salve as caboclas da mata Salve as caboclas da mata Salve as caboclas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jundira Salve as caboclas da mata Salve a sema, salve a jurema Salve as caboclas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jundira Ok, ok, ok caboclo Ok, ok, ok caboclo Salve a mata Salve a mata Salve a mata A mata que com seu manto de verdes me ata Precisamos do chão desimpermeabilizado Respira e resiste tudo o que em mim é mato Cresce o mato como um mito coletivo Querendo alastrar-se, ganhar terreno Em cada vida asfaltada Em cada calçada esquecida da cor da água Nos córregos emparedados da cidade Pulsa uma saudade de uma paisagem mais justa Onde todos tenham o pé nu, no chão nu E faça esse caminho Saudade da sombra da árvore E do entendimento de que nós somos parte desse manto Mato Saudade é mato Cresce em qualquer lugar Ok, ok, ok caboclo E que se proteja o que nos dá força E nos fica firme de novo no que somos Nós somos o quê? Caboclo Nós somos o quê? Caboclo Eu sou mais um guardando a aldeia Maracanã Nós somos o quê? Caboclo Ok, caboclo Mamãe é a marzânia da palma e da clara Tchadrada Turbina patapa, jaca e agarani Açulini, aragana Aldeia Maracanã Aracar, arremar